O povo é quem mais ordena, dentro de ti, ó cidade, dentro de ti, ó cidade. O povo é quem mais ordena, dentro de ti, ó cidade, 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 ó É um amigo, em cada roxo igualdade, cantou a Vila Morena, terra da fraternidade. Terra da fraternidade, cantou a Vila Morena, em cada roxo igualdade, o povo é quem mais ordena. A Vila Morena, em cada roxo igualdade, cantou a Vila Morena, em cada roxo igualdade, cantou a Vila Morena. A Vila Morena, em cada roxo igualdade, cantou a Vila Morena, em cada roxo igualdade, cantou a Vila Morena. A Vila Morena, em cada roxo igualdade, cantou a Vila Morena, cantou a Vila Morena. O meu par é o mais lindo, cantou a Vila Morena, cantou a Vila Morena. A Vila Morena, cantou a Vila Morena, cantou a Vila Morena. A Vila Morena, cantou a Vila Morena, cantou a Vila Morena. A Vila Morena, cantou a Vila Morena, cantou a Vila Morena, cantou a Vila Morena. Vila Morena, cantou a Vila Morena, cantou a Vila Morena, cantou a Vila Morena. Vila Vila Morena, cantou a 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 Vila More